Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula especial dessa série sensacional para a PRF, que é Como Aprender Matemática. Estamos na parte 7 dessa série original do Matemática para Passar. Antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir. Agora, vamos lá brincar com essas questões. Também, baixe o material da aula em algum lugar aqui, aqui em baixo, em algum lugar não. Aqui embaixo, na descrição, tem o material da aula, baixa para você acompanhar. Então, vamos lá comigo aqui. Com relação, pessoal, o que eu vou ensinar agora é o que nós chamamos no método MPP de... Deixa eu chegar mais para cá mesmo. É o que nós chamamos no método MPP de método dos 50. Mas, Renato, o que é o método dos 50, gente? É um método muito poderoso, onde só de ler o problema, você já resolve 50% dele. Tá? Então, vamos lá. É sério? Sério, porque 50% do problema consiste em você identificar o que ele quer. Então, aqui você vai identificar. Vamos lá. Correlações e informações contidas no texto acima, e supondo que as porcentagens das respostas 1, de 1 a 5, sejam independentes da quantidade de entrevistados, e que cada um deles deu exatamente uma das respostas acima, jogo o item. Agora, ele fala, ó, a média aritmética, opa, já sei que o problema é de média, correto? Das quantidades de entrevistados que deram as respostas 2, 3 ou 4 é superior a 87. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ver quantos deram a 2, a 3 e a 4, achar e calcular essa média, tá? Então, eu tenho que focar só no 2, no 3 e no 4. Ó, nesses daqui que eu tenho que focar. 2, 3 e 4, beleza? O total de votos foram 500, beleza? Aí, eu tenho que ver quantos votos foram para o 2. O 2 é 29%, porque está tudo em porcentagem. Então, no 2, eu vou ter que encontrar 29% de 500. Mas, Renato, como é que eu faço para encontrar 29% de 500? Gente, existem vários métodos para você encontrar isso, tá? O que eu gosto de usar é, multiplica e volta duas casas. Como assim? Você vai pegar o 29 e vai multiplicar por 500. E, no final, vai voltar duas casas. Sério, Renato? Sério, ó. 29, aqui é só você fazer 29 vezes 5. 29 vezes 5 dá 45. 5 vezes 2 dá 10, 14, né? Então, vai dar 145 e 2 zeros, tudo bem? Agora, eu já multipliquei, não multipliquei? Agora, eu tenho que fazer o quê? Voltar duas casas, ó. Uma, duas. Então, quanto dá isso daqui? Dá 145. Então, aqui dá 145. Show? Então, no 2 foram 145 entrevistados. Agora, eu vou ver no 3. No 3, foram 13% de 500. Maravilha. 13% de 500. É isso que eu tenho que contar. Caramba, Renato, como é que eu faço para achar 13%? É, multiplica e volta duas casas, ó. 13 vezes 500. Quanto é que dá? 13 vezes 500. Vamos lá? Deixa eu apagar aqui. 13 vezes 500. Você vai fazer 13 vezes 5. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 1, 5. 65. E 2 zeros, correto? Tudo bem? E agora, vai voltar duas casas. Quanto é que dá? 65. Então, aqui dá 65. Maravilha. Agora, no 4, pessoal. O que aconteceu no 4? No 4 foi apenas 10% de 500. Ó, 10% de 500. 10%, gente, é simples. É só voltar uma casa. Então, no 4 foram 50. Show? Deixa eu apagar aqui. Agora, a média, pessoal. Como é que eu vou fazer para achar a média? Pô, simples. Eu vou somar todo mundo e dividir por 3. Muito cuidado. Muita gente acha que a média é somar e dividir por 2. Não. É somar e dividir pela quantidade. Então, a média vai ser 145 mais 65 mais 50. Isso tudo divididos por 3. Beleza? Fazendo essa conta, 145 mais 65, 210. Mais 50, 260. Então, isso daqui dá 260 divididos por 3. Quanto é que dá 260 dividido por 3? Isso daí vai dar aproximadamente 86,66. Beleza? Ele falou que a média era superior a 87. E aí? Foi superior a 87? 87, não. Então, o nosso item está errado. Acabou. Item errado. Zero trauma. Item errado. Show? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Beleza? Então, matamos aí a primeira. Sem estresse. Vamos à próxima questão. Fica ligado que isso cai, então não pode errar. Olha só. A respeito de razões, proporções e inequações, julgo o item seguinte. E quer resolver esse item. Aí você, ai meu Deus. Como é que eu vou fazer para resolver esse item, Renato? Me salva. Vem comigo. Ah, na real, na prova não estava assim não, tá? Estava assim na prova. C, x sobre x menos 1 é menor que 1. Ele está dizendo, então, x é menor que 1. Ai meu Deus. Como é que eu vou fazer? Galera, primeira coisa. Para você resolver essa inequação, você tem que jogar todo mundo para o lado de cá e deixar igual a zero. Então, a primeira coisa que você vai fazer vai ser isso aqui. Vou botar aqui ao lado. Você vai ficar x sobre x menos 1, menos 1, menor que zero. Tudo bem? x sobre x menos 1, menos 1, menor que zero. Ok? Aí agora, o que você vai fazer? Você vai multiplicar aqui e vai diminuir com o cara de lá. Aí vai ficar assim a brincadeira. Vai ficar x menos 1, vezes 1, vai dar x menos 1. Então, eu vou botar aqui entre parênteses para você não errar. Porque a base da matemática acaba errando, né? E não pode. É aí que mora o perigo. Sobre x menos 1, isso menor que zero. Ok? 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 Tranquilo? Beleza? Aí vamos lá. Aí vai ficar menos ali, vai trocar o sinal de geral. Vai ficar x menos x mais 1 sobre x menos 1. Isso tudo deve ser menor do que zero. Aí eu vou vir aqui para cima. Tá? Ó, x menos x vai embora, dá zero. Então, eu fico com 1 sobre x menos 1. Isso tem que ser menor que zero. Então, galera, para isso daí dar negativo, isso só vai acontecer quando a parte de baixo for negativa, né? Ou seja, x menos 1 tem que ser menor que zero, porque em cima é positivo. Então, quem vai dizer se é negativo ou é zero é a parte de baixo. Então, x menos 1 é menor que zero. Logo, aí é só resolver o normal. X é menor do que 1. Morreu. X é menor que 1. Ele falou, então, x é menor que 1, tá? Certo também. Morreu. Certíssimo. O que ele afirmou. Maravilha? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Bora para a próxima, sem, como diz o Marcão, sem que ele crie coracocó, quebrando tudo que aqui é de verdade, beleza? Vamos lá. Considere que em determinado dia um computador seja ligado às 5 horas e desligado às 19 horas. E que nesse intervalo de tempo a porcentagem da memória desse computador que esteja sendo utilizada na hora x seja dada pela expressão. Então, está ali a expressão, beleza? Nessa situação, no intervalo de tempo considerado, na hora em que a memória do computador estiver sendo mais demandada, a porcentagem mais demandada, a porcentagem utilizada será igual a 80%. Ai, meu Deus. Repara uma coisa. Vou até botar aqui, tá? Isso é uma função de segundo grau. P de x igual a menos 5 quartos de x ao quadrado, mais 30x menos 100. Isso daí é uma função de segundo grau. Ok, ok? Que é uma função de segundo grau. E, no momento, questão de função de segundo grau, fica ligado, ainda mais CESP, eles trabalham muito com a ideia do vértice. No momento que ele fala, na hora que estiver mais demandada a porcentagem, galera, x representa a hora. Lembra disso. Marcão fala isso o tempo todo. Função, rima com, substituição. x representa a hora e p representa o percentual. Está escrito ali, a porcentagem. x representa a hora e p representa o porcentagem. Então, o que acontece, galera? Presta atenção em uma coisa. Ali, ele quer a demanda, ele quer a porcentagem para ter maior demanda. Ou seja, mais demanda é a mesma ideia de estar no maior. Pega esse bizu. Cara, isso é muito poderoso e você vai usar muito no CESP. Toda questão que der uma função de segundo grau e pedir maior ou menor, está trabalhando com o vértice, que é o caso dessa. Me deu uma função de segundo grau e está pedindo maior. Então, eu vou ter que encontrar o vértice. Só que o vértice da parábola, existe o x do vértice e o y do vértice. Está legal? O vértice existe o x e o y. O vértice é isso. Tem o x e tem o y. Ai, meu Deus, como é que eu vou saber quem é quem? Aí entra a interpretação. Então, ele está pedindo a porcentagem. Então, o que ele está pedindo está do lado de cá. Se está do lado de cá, ele está pedindo o y do vértice. Tudo bem? Sempre assim. Se estiver do lado isolado, do lado sozinho, vamos dizer assim, sem muita coisa, é o y do vértice. Agora, se ele pedisse a hora, está do lado de cá e x. Beleza? Por quê? Toda função do segundo grau é desse jeito aqui. f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Tudo bem? Aqui é o y, porque f de x é a mesma coisa de y. Está bom? Aqui é o y e aqui você já vê que é o x. Por isso que se quem ele pedir estiver de um lado da igualdade, sozinho, a função ali, vai ser o y e o outro x. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou separar primeiro quem é o a, o b e o c. O a é menos 5 quartos, o b é 30 e o c é menos 100. Se você não sabe, o a é quem está sozinho, abandonado. Perdão, o a é quem está com a letra ao quadrado. Perdão. O b é quem está sozinho, abandonado. Caramba, cisma aí com isso. Vamos de novo. O a é quem está com a letra ao quadrado. O b é quem está com a letra. O c, sim, é quem está sozinho, abandonado. Está legal? E daí, galera, o que eu vou fazer? Existem várias formas de fazer isso. Eu gosto muito de fazer desse jeitinho aqui. Porque tem a fórmula do x e do y. Eu gosto de fazer assim. Eu gosto de primeiro achar o x do vértice. Porque a fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a. Então, eu vou achar primeiro o x do vértice para depois substituir. Então, vai ficar menos 30 sobre 2 vezes o a, que é menos 5 quartos. Está legal? Aí, isso daí vai ficar menos 30 sobre 2 com 4 dá 2. Então, fica menos 5 meios. Beleza? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar menos 30, vou botar entre paréteses para organizar, vezes menos 2 quintos. Fechou? Menos com menos dá mais, né? 30 dividido por 6, isso daí vai dar 6. E a brincadeira aqui vai dar 12. Beleza? Uma vez que eu encontro o x do vértice, para eu encontrar o y, é só eu substituir na função. Ou seja, onde tem x, eu vou botar 12. Aí, vai ficar, olha que legal, o y do vértice. O y do vértice vai ficar menos 5 quartos vezes 12 ao quadrado, mais 30 vezes 12, menos 100. Beleza? É isso. E aí, eu vou desenrolar para chegar na resposta. Eu acho que assim, ainda mais quando o x do vértice dá exato, é muito melhor. Se não, eu jogo o y. Tem a fórmula do y? Tem, vou botar aqui em cima. A fórmula do y do vértice é menos delta por 4a. Essa é a fórmula do y do vértice, menos delta por 4a. Está legal? Aí, vamos lá. Vamos resolver aqui comigo. Vou deixar só a tela aqui, que aí não tem problema de eu ficar na frente. Aí, vai ficar menos 5 quartos. Opa, bora. menos 5 quartos, vezes 12 ao quadrado, é 144. 30 vezes 12 é 360, menos 100. Beleza? 144 dividido por 4, engole o choro e vem comigo. 144 dividido por 4, isso daí vai dar 36. Então, vai ficar aqui. Vou dar a cor aqui. Menos 5 vezes 36, mais 360, menos 100. Ok? Menos 5 vezes 36, povo lindo. Isso daí dá menos 180, tá? Menos 180, mais 360, menos 100. Show? É, 360 menos 180, isso daí vai dar 180. 180 menos 100, isso daí vai dar 80. Beleza? Morreu. Então, é igual a 80%? Sim. É igual a 80%, qual é o meu gabarito? O gabarito não existe, né? O item está certo, porque aqui é certo e errado, né? Opa, saiu horrível ali. Deixa eu mudar aqui. Aqui é certo e errado, né, meu irmão? Então, não tem essa de gabarito. Certo e errado. Então, meu item está certo. Show? Item certo. Zero trauma. Beleza? Zero trauma. E aí, tu faz e quebra tudo, meu irmão. Fica ligado que SESP adora isso. Bora para o próximo. Próxima questão, o que é que diz para a gente? A União tem hoje 138 estatais sob sua gestão. Entre elas, o Banco do Brasil, o SA, a Petrobras e a Caixa. Dessas, 138, somente 3 devem permanecer sob a gestão da União. Perdão. As demais serão privatizadas. Considerando essa afirmação, jogo item. Se todas as estatais tiverem a chance de ficar sob a gestão da União, então a quantidade de maneiras, ó, pediu a quantidade de maneiras distintas de se escolher. As três empresas que não serão privatizadas, será inferior a 230 mil. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu voltar aqui. Gente, presta atenção numa coisa. Você tem 138 empresas. E três não vão ser privatizadas. Três vão continuar sob a gestão da União. Você tem que escolher três. Se você escolher Banco do Brasil, Petrobras e Caixa, é a mesma coisa escolher Caixa, Petrobras e Banco do Brasil. Então, estamos diante de um problema de combinação, porque a ordem não importa. Então, nós vamos ter que fazer, na real, uma combinação... Vamos lá. Nós vamos ter que fazer, na real, uma combinação de 138 para 3. É isso mesmo, 138 para 3. Olha só. SESP, você tem que tomar o cuidado, porque, às vezes, a resposta ali, gente, está com o fatorial e tal, e você tem que usar a fórmula. Nesse caso, não. É valor mesmo. Mete a mão e faz. E ele está falando que isso é inferior a 230 mil. Ai, você, meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer isso? Calma. Se liga. Presta atenção. Existe a fórmula, tá? E existe o método MPP. Como é que a gente resolve a combinação aqui no método MPP? Vou ver aqui para o canto. Fazer esses exemplos aqui que você entende. Se você nunca viu, quem já conhece, o método MPP faz e vai ser feliz. Já resolve a questão rapidinho, tá? Combinação de 5 para 2. Combinação de 6 para 3. Deixa eu ver se está na frente. Vai ficar na frente. Vou deixar só a tela. 6 para 3. E aqui, uma combinação de 8 para 4. Então, vamos lá. Como é que é isso daí? Eu vou voltar aqui para dar os exemplos. É a combinação de 4 para 2. Você sempre vai colocar o maior número na frente, tá? E aí você vem. 4 abre 2. Como é que é 4 abre 2? O que é 4 abre 2, né? Você vai vir. 4 abre 2. Você vai pegar o 4 e quem está antes dele, tá? O que é 4 abre 2? Você vai pegar o 4 e o número que está antes dele. Aqui, 4 abre 2. 4, 3. Beleza? Você vai pegar isso. Em cima, sempre vai ser assim. Na parte de cima, você sempre faz isso. Combinação de 4 para 2. Como é que é, Renato? 4 abre 2. Você vai pegar 4 e o número que está antes dele. Sempre vem pegando quem está antes dele. Combinação de 5 para 2. 5 abre 2. Quem tu pega? 5 e o 4. Beleza? Combinação de 6 para 3. 6 abre 3. Como é que vai ficar isso daí? Dá para ver, né? Vai ficar 6 vezes 5 vezes 4. Beleza? Combinação de 8 para 4. 8, 7, 6, 5. Beleza? Show do milhão? É assim que vai. Tá bom? Então, como é que é a combinação de 138 para 3, a parte de cima? Você vai pegar 138, 137 e 136 em cima. Caramba, isso mesmo, Renato? É. 138 vezes 137 vezes 136 em cima. Show? Aí, a parte de baixo, Renato. Vamos voltar aqui para o 4 abre 2. A parte de baixo, você sempre olha para a de cima. Tem 2 em cima, bota 2 embaixo, com o fatorial. Tá? Tem 2 em cima, bota 2 embaixo, com o fatorial. Opa! Tem 3 em cima, bota o quê embaixo? 3 fatorial. Acabou, 3 fatorial. E quando tem 4 em cima, Renato? Vai botar 4 embaixo, 4 fatorial. E aí, resolve. Por exemplo, essa daqui, a da nossa questão. Tem 3 em cima, então, embaixo vai ficar 3 fatorial. Zero trauma. Show? Zero trauma. Maravilha? A resolução, depois, você faz em casa. Aqui, é para a gente matar essa questão aqui. Aí, vai ficar 138 vezes 137 vezes 136 sobre... Quem é 3 fatorial, meu povo lindo? Quem é 3 fatorial? Fala que eu quero te ouvir. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, né? 3 vezes 2 vezes 1. Isso que é 3 fatorial, né? E aí, eu vou dividir 138. 3 vezes 2 é 6, tá? Quanto dá 138 divididos por 6? Isso daí vai dar 23. Então, a conta que eu vou ter que fazer vai ser 23 vezes 137 vezes 136. Não tem jeito. Tem que fazer essa conta. Mas, malandramente, o que você vai fazer aqui, malandramente? Ele não está falando que é inferior a 230 mil? Cara, vamos supor que aqui fosse... O 137 fosse 100 e o 136 fosse 100. A conta seria 23 vezes 100 vezes 100, que dá 23, 1, 2, 3, 4. Cara, se eu jogar esse valorzinho para baixo, se eu jogar esse valor aqui, cara, para baixo, ele fica igual a 230 mil. Se eu fizer a conta normal, vai ser inferior? Não. Então, o item está errado. Acabou. Pega o método MPP para não perder. De novo, pensa comigo. Cara, o valor normal é 137, 136. Vamos ver se fosse 100 ali. O 137 fosse 100 e o 136 fosse 100. Pega esse bisu, que isso é muita maldade de prova para você não ficar sofrendo. Aí, a conta daria quanto? 230 mil. A conta daria isso, 230 mil. Correto? Cara, ele está dizendo que essa conta é inferior a 230 mil. Eu joguei para baixo e deu igual. Imagina se eu fizer a conta normal. Vai dar maior. Então, o item está errado. É isso. É isso que eu quero que você entenda e leve para o dia da prova para arrebentar. Tá legal? E, se você seguir, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com o Jorge Renato. Olha que legal aqui do meu xará. Agradecer ao meu xará, Renato e ao ilustro Marcão. Suas didáticas realmente são fora do comum. 15 dias antes, olha quanto tempo, hein? 15 dias antes da prova da PRF, não sabia como fazer para arriscar pelo menos uma questão em matemática sesperiana. Mais de 8 questões, acertei 5, deixei em branco 3 para não perder. Isso fez com que eu tirasse 69 pontos líquidos. Não consegui desaprovação, mas vi que com a didática de vocês avancei significativamente. Valeu, nobres mestres. Vocês são fantásticos. Jorge e Renato. Então, é isso, galera. É isso. Matemática é um diferencial. Essas 5 questões aí dele fizeram a diferença. Ele não conseguiu dessa vez, mas vai conseguir. E eu tenho certeza que a matemática não vai ser um calo, né? E sabe por quê? Porque esse curso aqui, o nosso curso de raciocínio lógico para a PRF, é o que vai fazer você chegar lá. Porque você está aqui. Aqui está a aprovação. Aposta. E aqui está você. Existe um caminho, não é? E a ponte para você chegar lá é o nosso curso da PRF. Esse curso aqui. Esse curso vai fazer você chegar lá. Porque lá você vai ter o passo a passo do método MPP. Essas aulas entram todas lá na área do aluno também. Você vai ter a sequência. Você vai ter que ficar catando aqui no YouTube. Está tudo lá. Além de você ter o passo a passo. Toda a teoria focada em CESP. Toda a teoria de CESP. E você vai arrebentar. Eu tenho certeza. Então faz uma coisa. Aqui embaixo tem o link do nosso curso. Clica. E vem assistir uma aula do próprio curso. E vê os casos de sucesso. E se você. Beleza? Faz isso aí. Estou te aguardando. Se você não vai fazer PRF, mas quer estudar com o método MPP. Agora nós temos o curso que é o curso Acaba a Desculpa. É o curso que nós chamamos. O curso de Acabou a Desculpa. Que curso é esse? É a Escola MPP. É igual uma escola mesmo. Na escola você não vai construindo passo a passo ali. A Escola MPP você vai poder estudar por módulos. Ela é aconselhada para quem quer se preparar para todos os concursos. No momento não tem condições de fazer um grande investimento. Sabe por quê? O módulo 1 está disponível para compra. O módulo 1 está saindo por 5,57 mensais. Isso mesmo. Por isso que eu falei que o curso Acabou a Desculpa. 5,57 mensais. Pô, Renato. Mas mesmo assim está apertado para mim. Eu não tenho como. Então não tem problema. Por quê? Você pode assistir a aula de graça. Toda terça, 19h15, tem a aula da Escola MPP aqui no YouTube. Ao vivo. Toda terça. Mas, Renato. Se toda terça, às 19h15, tem a aula ao vivo. Por que eu compraria a escola? Porque só quem comprar a escola vai ter acesso ao material em PDF da aula. O resumo com todas as soluções feitas por nós. Acaba aqui, a gente salva e bota lá para vocês. Além disso, vai ter um simulado interativo. O que é um simulado interativo? Você vai ter 5 questões. Acabou o primeiro assunto. O assunto da semana passada foi o Conjuntos Numéricos. Acabou de assistir as aulas de Conjuntos Numéricos, você vai ter um simulado. Nesse simulado, você tem 5 questões e 30 minutos para fazer. Você faz, envia, acabou isso. Você vai ver qual o seu percentual de acertos e o vídeo com a solução do simulado. E quanto tempo você vai ter acesso ao módulo 1? O acesso é por um ano, 365 dias do módulo 1. Isso por R$ 5,57 por mês? Isso. Ou R$ 57,00 à vista? Na real, está com desconto. Que é de R$ 97,00 por R$ 57,00 à vista. R$ 57,00 à vista. Um ano, você pode ver. O acesso durante esse um ano é ilimitado. Você pode ver os vídeos quantas vezes quiser. Renato, como é que eu faço para a escola? Aqui embaixo tem o link da escola. Clica ou então pergunta ao Júnior aqui no bate-papo. Que ele vai te explicar tudo, tudo, tudo. E amanhã tem a segunda aula, 19 e 15, de Conjuntos. Não percam. Não percam, não percam. Que está sensacional. Por isso que eu falei que a escola MPP é o nosso curso que acabou a desculpa. Agora você não tem mais desculpa para não estudar com a gente, tá? Ou estuda aqui, só que quem assiste... Ah, pô, mas o vídeo vai ficar disponível? Eu não sei se eu falei ou me empolguei. Esse vídeo aqui só fica disponível por 24 horas. Depois só quem é aluno da escola tem acesso, tá? O vídeo no YouTube fica disponível por 24 horas. Por enquanto, porque nós estamos vendo que dele ficar disponível só na hora ali da gravação. Vai acompanhando aí e de repente a gente mude isso, tá? A gente está vendo com os alunos, fazendo enquete com os próprios alunos, porque o curso é para eles, foi feito para eles. Então, agora está aí. Show de bola? Beleza, então? Então, escola. Quer PRF? Vai na PRF. Cara, porra, Renato. Preciso de um curso muito acessível, que eu quero o método Escola MPP. Beleza? E agora a nossa mensagem. A vida não nos dá um propósito. Nós é que damos um propósito à vida. Qual o seu propósito à vida? Dá um propósito à sua vida que a coisa vai acontecer muito melhor. Eu tenho certeza disso. Renato, qual o teu propósito de vida? Ajudar o maior número de pessoas possível. E eu faço isso. Esse é o meu propósito. E todo dia eu estou aí. Vocês não têm noção do que foi o dia de hoje, o quanto que a gente trabalhou, mas por quê? Nós temos um propósito. Ajudar você. Beleza? Muito obrigado a todos aí. Semana que vem estamos de volta com mais uma aula da PRF Quebrando Tudo no SESP. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima.